Portanto, foram 11 anos de grandes vitórias, foram 11 anos de grande entrega. Nesse percurso de 11 anos fomos várias vezes campeões nacionais, ganhei várias taças de Portugal, ganhei taça Sérgio, fomos a finais de campeão da Europa e neste percurso vou-vos falar dos meus companheiros, portanto, que era o Paulo Almeida, o número 4, o número 9, o Vítor Fernando, o número 5, o Luís Fuere e o número 7, que sou eu. Estes 4-1 escuteiros que fizemos aqui uma história bem bonita, com esta camisola ao peito, os símbolos que nós ostentávamos de campeões nacionais. Neste percurso, queria-vos dizer que o meu melhor jogo tenha sido contra o Barcelona, em que perdemos 5-0 fora e ganhámos em casa no nosso pavião mítico, por 8-1. O momento mais marcante da minha carreira talvez tenha sido o primeiro campeonato nacional pelo Benfica, em que quebrámos a hegemonia do Porto e o trouxemos para Lisboa e para o Benfica, a hegemonia do Alquim Patiz. E o meu melhor golo, dos 623 golos que marquei com esta camisola ao peito, de vermelho, não consigo eleger nenhum, mas consigo dizer que o meu melhor foi, de facto, os 623 golos que festejei com esta camisola ao peito. Queremos despedir-vos, dizer que o nosso treinador e com esta... Tivemos um treinador neste percurso, que era o Carlos Dantas, o preparador físico, que era o Carlos Manaças, que era mandar também um grande abraço, fazem parte desta memória e que nas palestras deixavam sempre um grande jogo e uma grande vitória. É nisso que eu me quero despedir, portanto, já era todos grandes jogos, grandes vitórias, dia-a-dia, e um grande, grande Viva o Benfica! E um grande, grande Viva o Benfica!